A igreja pode se assentar adorando ao Senhor, exaltando a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus! Nós estamos num culto de posse e também um culto de despedida. E nós louvamos a Deus por tudo, porque tudo está no controle de Deus. Amém? Glória a Deus! Eu quero já fazer as apresentações, porque nós sabemos que a hora é preciosa. E nós já queremos apresentar, aleluia, pastor Adriano Sebem. Chega aqui pastor Adriano, é o terceiro vice-presidente da Igreja Sembraíno de Deus, do Campo de Cristiúma. E também pastorei a igreja ali na Próspera, né? E nesta noite Ele está aqui, aleluia, para adorar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. E o pastor presidente, o nosso pastor presidente, o pastor Roberto, né? Ele está fazendo a despedida do pastor Jair, mas ele vai estar aqui conosco também. Amém? Glória a Deus! Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu já quero apresentar o pastor que vai assumir, né? Essa linda congregação, esse setor, né? Pastor Ivo Policar, estive aqui pastor. Pastor Ivo, estive aqui. Aleluia! Está aqui o pastor que vai estar assumindo, né? Aleluia! Esta obra, e com certeza que Ele vai fazer um grande trabalho aqui juntamente com esta igreja. Amém! A esposa Manclesi, está ali a esposa. Aleluia! Glória a Deus! Amém! A igreja está feliz? Amém! Glória a Deus, né? Eu já quero assim, irmão, ó, apresentar. Não vou falar nomes aqui, porque vai tomar muito tempo. Então, apresentando o pastor Ivo, eu quero apresentar o setor 5, né? O setor 5. Operária, Lote 6, Vera Cruz, Sete 1, os Sobreios. Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado! Que Deus abençoe o setor 5, e nós estaremos lá. Aleluia! Fazendo também uma grande obra daquele lugar. Muito obrigado! Que Deus o abençoe em nome de Jesus, né? Que benção! Aleluia! Glória a Deus, né? Fico feliz! Fico muito feliz mesmo! Aleluia, né? Pelos irmãos que estão aqui, além do setor 5. Também quero apresentar o setor de número 1, né? A Anitta, Milanese, Michel, e o setor aqui de pé. Aleluia, né? Glória a Deus! Aleluia! Aqui está o setor de número 1. Aleluia, né? Pastor, esse rebanho agora está na tua responsabilidade, né? Aleluia! Muito obrigado! Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus mesmo, irmãos! Aleluia! Ah, não, Cléde, não está triste? Não, irmãos! Estou feliz, sabe por quê? Porque eu vou dar prosseguimento à obra de Deus. E a obra de Deus é assim, irmãos! Aleluia! Obreiro vem, obreiro vai, e nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus! Aleluia! Eu gostaria de saber se temos alguém em nosso meio, que está nos visitando, né? Além desses que eu já apresentei, quem sabe, nos visitando pela primeira vez. Aleluia! Temos alguém? Aleluia! Temos lá uma senhora, aleluia! Você escolheu o melhor lugar, né? Glória a Deus! Vamos nos tocar de pé, então! Aleluia! Você vai sair do seu lugar, você vai abraçar o teu irmão, você vai dizer assim, que bom que você veio! O conjunto vai adorar ao Senhor Jesus! Lembra-se com as mãos para os céus! Vamos ir todos juntos! Sois bem-vindos! Em nome do Senhor Jesus Cristo! Amém! Saia do seu lugar, que bom que você veio! Saia do seu lugar, que bom que você veio! Sua licença, não há palavras, a minha glória, o rei do seu Jesus! Maravilhosa praça, seu inimigo e milagora, não pode ter lugar, a minha cruz é o meu Deus! Sua licença, não há palavras, a minha glória, o rei do seu Deus! Sua licença, não há palavras, a sua licença, não há palavras! Sua licença, não há palavras, a minha glória, o rei do seu Deus! O reino seu, o reino da glória O reino seja Jesus Ele é um reino sobre essas flores Sua justiça é como o sol O reino da glória O reino seja Jesus Maravilhosa Seu infinito amor O povo meu lugar A minha espada é Deus A minha espada é Deus Maravilhosa 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 Aleluia, sancetária, esse espírito de adoração Está sendo colocado cadeiras aqui na frente Os obreiros estão ali, no meio Lucas e outros obreiros O lugar aqui na frente Gostaria que viesse Daí dá lugar para outras pessoas também A obreira de cadeira aqui E nós queremos acomodar todo mundo Glória a Deus Na sequência, presbítero e meu ideócio Que é o segundo da igreja Graças a Deus Queremos saudar Já estar ouvindo os departamentos Que vão estar louvando o Senhor Neste culto de transição Culto de despedida, de posse Vamos já estar ouvindo a mocidade Para os adolescentes De todo o setor Já vão estar se preparando Já vão prestar a sua homenagem Se tiver alguma lembrança Já vamos agilizando Para aproveitarmos bem O tempo A Bíblia diz para relir o tempo Por quantos dias são maus Mas hoje é um dia abençoado Dia leve Nós queremos aproveitar bem O nosso tempo Depois já estarão ouvindo as irmãs E também as crianças Na sequência Já vão se preparando Cada um Louva o Senhor Faz a sua homenagem Também se tiver alguma lembrança Para entregar aos nossos pastores Já aproveitamos Neste momento então Capítulo que está em Segunda Samuel Em Renato Nosso Pastor Capítulo 22 Segunda Samuel Capítulo 22 Verso 21 Recompensou-me o Senhor Conforme a minha justiça Conforme a pureza de minhas mãos Me retribuiu Porque guardei os caminhos do Senhor E não me apartei impiamente do meu Deus Porque todos os seus juízes estavam diante de mim E de seus estatutos me não desviei Porém fui sincero perante ele E guardei-me da minha iniquidade E me retribuiu o Senhor Conforme a minha justiça Conforme a minha pureza Diante dos seus olhos Amém Jovens, vamos falar por favor Pastor Pastor bonito Jovem Muito obrigado pela sua passagem aqui no Setor 1 Aqui no bairro São Luís Estamos contentes Que o Senhor está indo para outra terra Que é próximo de nós Mas a sua passagem aqui Não vai nos deixar muita saudade Muito aprendizado Aprendemos muito com o Senhor aqui nos ensaios Nos cultos de doutrina Quando estávamos presente Porque a gente também estuda, trabalha Eu só tenho a agradecer ao Senhor Que seja muito feliz você e a sua família Para o próximo setor Amém 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 O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu ver Experiências pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu Aproveita e está de pé Somente espera Aleluia! Mantenha a salva Não tem a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está corrigir esse ano Um sorriso Aquela noite que você passou a viver O seu joelho será substituído Por um brilho de vitória Não seja agora O que eu quis saber A história só me vendo Deus está exatamente O que está fazendo Aleluia! 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 O Brasil não te disserá Depois Deus te prometeu a promessa de pé Somente esperá Mantenha a calma Não tem mais Se tu best está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé O que tá tranquilo, Deus exaltou e vem se dando um sorriso A cada noite que você é um assomado frio O seu gemido será substituído Por um milhão de renome, o nosso serão morrer O que limita é o papai, o papai, o papai O que é o papai, o papai, o que é o papai O que é o papai, o papai, o papai Fica tranquilo, Deus exaltou e vem se dando um sorriso A cada noite que você é um assomado frio O seu gemido será substituído Por um milhão de renome, o nosso serão morrer O que limita é o papai, o papai, o papai O que é o papai, o papai, o papai O que é o papai, o papai, o papai Deus, depois agradecemos o pastor, pastor Clédio Amadeuza, homem de Deus, mulher reino, que esteve aqui em pouquinho tempo, mas a gente estava aprendendo a amar eles, eu sou mulher guerreira, mulher sábia, que estava aqui no circo de oração, sempre ajudando, do lado das irmãs, e eu não tenho palavras para agradecer, em nome aqui do circo de oração, pastor Clédio, continue nessa força, Deus é meu pastor, aleluia, a gente não entende o trabalhar de Deus, nem podemos questionar, porque a obra é assim, aleluia, numa hora assim a gente não se manda, é Deus que manda, né? Mas eu quero dizer que vocês vão para ali fazer um bom trabalho, vão ali, e Deus vai abençoar bastante, aleluia, irmã Nilça também, só nesse sorriso dela, ela ganhou o circo de oração, e é uma benção, e também eu quero agradecer a Deus, pelo pastor Ivo, que está chegando, a irmã Crenci também, crenção benção de Deus, e Deus vai usar bastante aqui, no circo da igreja, então eu quero ler uma palavra, e em Crenciaste diz assim, em Crenciaste 3, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, chegou o tempo, dá para a sua festa, Há tempo para todas as coisas, é a palavra do Senhor que diz, aleluia, então pessoal, vamos agradecer a Deus, eu quero chamar a irmã Nilça, que eu acho que ela está, eu acho que ela está na uma porta, né? Ela vem aqui na frente, o pastor Clésio Clébio também desse ali, e a gente vai passar uma lembrancinha, em nome do circo da oração, esperança na glória, a irmã parte, não pode se aproximar, irmã, e é uma lembrança que quando vocês usavam se lembrar de nós. Pode passar, irmã, tá? Valeu, a irmã vai passar, eu agradeço a minha humildade. Obrigada. 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 Obrigada, irmã papel. Obrigada. 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 O que nos era bom E tentou a unção em tua vida Mesmo que diante as lutas Pensarem em desistir Saibas que contigo está o Deus Que livra-te Não foi por acaso Chamada especial Que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu Deus te recratou Na morte te livrou E hoje te deu vida Vida A morte nos viram Vindos e promesas Para as nossas vidas As nossas vidas Vamos agradecer A este Deus A este Deus Meu pastor amado Gostei muito mais Para a sua vida Para a sua vida Deus te recratou A este Deus Meu pastor amado Gostei muito mais Para a sua vida Mesmo que diante as lutas Pensarem em desistir Saibas que contigo está o Deus Que livra-te Que livra-te Aleluia Não foi por acaso Um chamado especial Que em sua vida Que em sua vida Deus nos tornou e se cumpriu Deus te recratou Na morte te livrou E hoje te deu vida E hoje te deu vida Vida Como anjos de iluminação Gostei muito mais 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 Achando que está em suas mãos, mas autoriza-se Deus dará então. Pra cidade antes do meu prazer, um povo restarado cheio de morrer. Pois com as mãos poderemos ver a vitória do povo te ver. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te dão vida. Como um anjo dito ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a ti bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te dão vida. Como um anjo dito ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a ti bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. É o pastor amado Deus tem muito mais Para a sua vida Quero cumprimentar a igreja Papai Senhor, amém? Amém! Quero cumprimentar Pastor Clédio, uma bela de Deus Minha família E na vida das crianças também Ele é irmã Neusa, são mais bênçãos Nesse departamento Só tenho a agradecer A Deus pela sua vida Pela vida da sua família Que Deus venha prosperar grandemente Cada vez mais E que Deus venha abençoar o novo pastor também Que está chegando A esposa dele também Que venha ser bênçãos Para nossas vidas também Eu gostaria de deixar só uma palavra Agora com o pastor Em Salmo 119, 1 e 2 Que diz assim Bem-aventurados que trilham os caminhos retos E andam na lei do Senhor Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos E buscam o de todo E aí E aí E aí